Boa noite, Camila Acabei de curtir e comentar um perfil Cameron E essa mesma Camila hoje lança um clipe novo E a The Vamps confirma show no Brasil Temos também o novo single da Katy Perry E o Justin Bieber que a Globo não mostra E vamos falar também sobre o novo cover da Daina Ed Sheeran, Italo Swift, a nude que não é da Lauren Essas e outras notícias que vocês vão ver agora no Jornal Nacional Oi todo mundo Gente que dia hoje viu Hoje foi um dia sim que a gente já acordou com muitos tiros Muitas bombas e porradas E o primeiro tiro que eu gostaria de começar o jornal É sobre a The Vamps que vem ao Brasil em setembro dia 17 Quer dizer, já não bastasse o negócio de um Rock in Rio que eu não vou Já não bastasse o negócio de uma Ali que vem pro Brasil também não vou Já me bastasse um Justin que vem Já me bastasse uma Melanie que tá vindo também pro negócio de um Lula Lula, Lula, Lula Quer dizer, adiciona a lista, adiciona a lista aí de sofrimento O negócio de um The Vamps que vem em 17 de setembro Então assim gente, setembro aqui também não sabe Tem negócio de 5 seconds of summer, shaman, tudo no Rock in Rio Já não vai Aí em setembro também já tem também The Vamps aí Aqui no Brasil que tá confirmadíssimo E o assunto tem uns dois dias que tá aí pairando Muita gente confusa em relação a isso Eu nem coloquei isso no título do vídeo Pra não dar mais polêmica ainda Não dar mais visibilidade a isso É um negócio de uma nude da Lauren que estão comentando Gente, não existe nude da Lauren O que existe é uma nude aí de uma arroba qualquer Que dizem parecer com a Lauren Mas assim, não é Tô quieto, faixa Tô quieto, faixa Pelo amor de Deus Que eu não aguento mais ouvir isso As pessoas Liz, Liz, Liz Lauren, nude da Lauren Gente, não tem nada a ver isso Eu não tô dizendo que a gente não quer ver nude Nude a gente até quer ver Mas gente, quando é de verdade Quando não é É igual aquela nude do Sean que saiu também Todo mundo comentando É o Sean Não era Não era A gente queria Tava sedento por uma nude do Sean Mas não era E o Justin que a Globo não mostra É um Justin, gente Fofo Carinhoso Um Justin aí Atendendo os fãs Entendeu? Um negócio maravilhoso Um bolinho Isso a Globo não mostra Isso os sites sensacionalistas não mostram Você tá entendendo? Quando o Justin faz alguma coisa de errado Ou supostamente faz algo de errado A mídia toda tá poder escurebando o menino Mas quando ele faz um negócio maravilhoso Um negócio bonitinho Ninguém fala nada Então Tô mostrando aí Justin aí Com o negócio dos fãs Tá me entendendo? Atendendo todo mundo Com muito camô Com muito carinho O nosso Justin é esse aí É esse aí E a Kate postou aí no Insta Story Uns videozinhos No plano de fundo Uma música aí Que possivelmente é o novo single dela Essa música Pelo menos pela letra Que tá vindo por aí na internet Diz que é bem feminista Bem empoderada Então a gente vai esperar aí Um negócio de um lago Não é verdade? E a Disney que tá buscando aí Atores para poder interpretar Aladdin and Jasmine Né? Do filme Aladdin A Disney tá com essa mania, né? De fazer os filmes And live action E tô amando Tô amando A meio Cinderela Vou amar o negócio aí De uma belha-feira Com certeza Você tá me entendendo? Já tem até um teaserzinho aí De pequena sereia, né? Que também vai vir aí Em live action E agora eles tão querendo Fazer um negócio De um Aladdin Fui eu que pedi sim, viu? Fui eu Anota aí que fui eu que pedi E o Ed Sheeran Resolveu voltar atrás Dizendo que a Teloswitch Não ia lançar nada este ano Né? No começo do ano aí Ele disse que ela ia lançar E agora ele voltou atrás Eu, assim Fico naquela dúvida, né? Eles são amigos Às vezes ele soltou isso Ela não gostou Mandou um whats pra ele Vem cá, viado Por que você falou isso? Por que você disse isso? Eu queria fazer um negócio De uma surpresa Então, assim Pra mim Ela ainda lança alguma coisa Este ano E no próximo bloco Vamos falar aí Do cover lindo Que a Daina fez Ontem, né? De madrugada No Instant Story De Bela e a Fera Vamos falar também De Camilinha Que curtiu Né? Um perfil aí Camry ainda comentou Sobre esse perfil Né? Ela comentou de volta aí O que o perfil falou com ela E também teremos No clipe de Camilinha Que mais um vai dizer aí Como é que ficou Né? O tempo depois Do clipe novo da Camilinha Rapidinho Daqui a pouco Depois dos nossos comerciais Humm, tá sentindo o cheiro? Ah, é uma pena Que você não consegue sentir daí As linguiças calabresas Salsichon Elas são defumadas Naturalmente E o sabor Fica incomparável E o cheiro Também Quer ter uma linguiça gostosa Igual essa daqui? Então eu vou soprar pra você Use a linguiça calabresa Salsichon As linguiças calabresas Salsichon São as únicas Vindas da safra Do senhor Mendes Então experimente A linguiça calabresa Salsichon Na qualidade Ela vai te surpreender Voltamos, gente E olha Olha, vou dizer uma coisa A vocês Ontem, né De madrugada O negócio de uma diana Que diana só faz isso, né Ela de madrugada Ela vem com negócio de live Ontem de madrugada Ela veio com uma live E aí foi tocar No negócio de um piano De um teclado lá O negócio de uma belinha-feira Quer dizer Me fez chorar Não disse por onde Mas me fez chorar Vou até passar um negócio De um trechinho aí Pra vocês ouvirem Pra vocês chorarem também Quer dizer, gente Disney Disney já lançou Até a trilha sonora Da belha-feira Quer dizer Perdeu a oportunidade De ter diana Você tá me entendendo? De botar lá Diana na trilha sonora E deixar todos felizes Já uma que não perdeu A oportunidade E deixou todo mundo feliz Foi a Camilinha Que foi no negócio De um Twitter Você tá me entendendo? E curtiu lá O comentário De um arroba lá Que tem tipo Um UFC aí De Cameron Ainda respondeu a ele Quer dizer Ela não viu Que o nome tinha na Camila E Lauren Você tá me entendendo? Você tá me iludindo? Eu tinha nem nascido Tava nem fazendo vídeo Imunda E por falar em imunda Por falar em imunda Eu vou falar de uma almona Da porra Continuando falando de Camilinha Só que agora A gente vai ouvir Como ficou o tempo Depois que Camilinha Lançou o clipe De Reimar Quem não viu ainda Eu lancei hoje Tipo um Almost reaction Do clipe da Camilinha Com as minhas impressões Então quem não viu Depois desse vídeo Vocês vão lá assistir Mas agora Eu vou falar com o Majoão Boa noite Majoão Como é que ficou o tempo Aí hoje Depois que Camilinha Lançou este clipe novo Boa noite Bonner Quer dizer Boa noite Luiz E olha Realmente Hoje Como você pode ver Aqui no mapa Foi dia de muita chuva Isso tudo Luiz Não é nenhuma frente fria Não foi porque Teve ventes fortes Vindo do norte Não tem nada a ver Isso tudo se dá Por conta dos fãs Da Camila Camila que hoje Estreou um clipe Onde ela está maravilhosa Onde todo mundo Já esperava isso Mas assim Isso não quer dizer Que as pessoas Não venham a chorar E aí você pode estar Me perguntando Mas Majoão Se as pessoas Ficaram felizes Satisfeitas Com a Camila No clipe Por que choraram E eu respondo Meu caro Luiz E meu caro telespectador Essas pessoas choraram Mas eu não estou Dizendo por onde Camila Gente É sinônimo De homona Da porra Camila não apareceu Né 100% aí De todo o clipe Mas as partes Que ela apareceu Ela realmente Tomou a cena O clipe Ficou monótono E chato Nas partes Onde ela não aparecia Quando ela aparecia Vinha um negócio De um sol Iluminando E a gente chorando Por todas as partes Luiz É gente Exatamente isso Que Majoão falou Tá Eu acho que Todos choramos Todos assim Nem precisamos dizer Por onde Que bem que sabemos Que não foi Só pelos olhos Camilinha Uma homona Da porra As definições De homona Da porra Foram atualizadas Com Camilinha Eu já vou fazer Até um link Aqui Que na lambida Do dia de hoje Tem que ser Camilinha Não tem pra onde Ah Luiz Mas ela nem postou A foto Não gente Não interessa Tenho certeza Que quem viu Quem viu O clipe pelo celular Deixou o celular Todo molhado De tanta lambida Que deu Com certeza Ah Luiz Mas eu tô cheia De tartaro na boca Uma ao alho Terrível Deve ser das bactérias Que tem no celular Que você me faz lamber Eu fico com bactéria Sua em onda Não sou eu não Eu não tenho culpa Disso não Você que não escova Seus dentes Sua em onda Bom gente O jornal Nacionava Ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Da edição de hoje Amanhã Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Nós estaremos Com um novo jornal Então não esquece De vir aqui amanhã Ah gente Se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou